A denúncia do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro questiona a presença de terceirizados na Secretaria de Portos e Costas da Marinha. Atualmente, 51 contratados da Fundação de Estudos do Mar trabalham em atividades essenciais para o funcionamento do órgão. Entre elas, fiscalização, segurança e pesquisa em alto mar. Para o Ministério Público do Trabalho, os cargos em atividade fim devem ser ocupados por aprovados em concurso público. O Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro já havia determinado a substituição imediata dos terceirizados, mas a Marinha pediu um prazo maior. O caso veio parar aqui no Tribunal Superior do Trabalho, onde União e Ministério Público do Trabalho buscam um acordo. As duas partes foram ouvidas na primeira audiência do Núcleo Permanente de Conciliação do Tribunal Superior do Trabalho. O presidente do TST, ministro João Oresti Dallazen, deu prazo até o dia 25 de março para a União apresentar um relatório com soluções e um cronograma com a previsão de concursos públicos para substituir os atuais terceirizados e ainda suprir a demanda de mão de obra nos próximos anos. Marinha e Ministério Público do Trabalho aceitaram o prazo. Nós realizaremos trabalhos em conjunto entre o Ministério, Planejamento, Orçamento e Gestão, a Diretoria de Portos de Costas, de forma que nós possamos concretizar um aprimoramento em concursos públicos para provimento de servidores civis para atendimento das atribuições da autoridade marítima. Esperamos fechar esse acordo então para que a União efetivamente realize o concurso público para admissão direta desses trabalhadores como funcionários efetivos da carreira.